Na cidade de São Felipe, na Ilha do Fogo, as chuvas de ontem causaram alguns estragos. A praia de Nossa Senhora de Encarnação voltou a ficar sem acesso, deixando um empreendimento turístico no local completamente isolado. Na tarde de ontem, a Ilha do Fogo foi atingida por chuvas intensas, acompanhadas de ventos que duraram várias horas, resultando em estragos em alguns pontos da cidade. A praia de Nossa Senhora de Encarnação, que havia recebido novo acesso após as chuvas do ano passado, voltou a ficar completamente isolada. As enxurradas abriram novamente uma rebeira na estrada de acesso, deixando o empreendimento turístico isolado. Albino Avelino, responsável pelo local, expressou sua preocupação com a situação e destacou a necessidade de soluções mais eficazes para prevenir problemas semelhantes no futuro. Esse trabalho, aliás, foi mal feito desde o início. ali devia ter um drenagem melhor, nunca tinha esse problema ali. Então, agora, para nós, que está trabalhando no turismo, esse mês ali, que é mês alta para turismo, já não está ficando penalizado. Nunca tem acesso para turistas bem ali. Uma hora para trazer bagagem já está ficando complicado para turistas. Para buscar bagagem lá de cima, para vender por ali, até ficou um bocado complicado. Porque não se tem pessoas ali que trabalham, não tem seis empregados ali que trabalham. Então, para pagar empregados, já tinha o despesa, e para ficar parado, já clientes que eu estou conseguindo bem, já é um problema que tem que ser resolvido, a gente pensa. E não se nem bateu reserva? Já, não tenho um bocado reserva para novembro, dezembro, agora sim que é época alta, no turismo. Então, não tenho que aproveitar o máximo nesse período ali. Ainda em São Felipe, as águas derrubaram parte do Morro de Proteção e da bancada do recém-inaugurado Polivalente de Belchess, além de inundarem algumas vias de estrada, causando dificuldades ao trânsito. Várias moradias também foram invadidas pelas águas, causando transtorno aos moradores. Não passaram mal com a chuva para mover uma água que vem de chiqueira, invadir um terreno frente e na lado de minha casa. Logo que o terreno não tinha água, o cama abaixo de base de casa de minha vizinha, ele pensou assim na faça seco. Ele pensou assim na casa, na sanita, com a banheira de tomar banho. Não perdi nada dentro da casa, não tive a ajuda de Antônio, de Gilson, de tudo, vizinhança, chegando a mim, prestar socorro aquela hora. Não tive perto. Em alguns pontos da cidade onde ocorreram estragos devido às chuvas do ano passado, como na parte baixa do presídio e na via de Santa Filomena, não foram registrados danos e o sistema de drenagem de água parece ter funcionado sem problemas. Até o fecho desta reportagem, tentamos ouvir a Câmara Municipal de São Felipe para saber se houve estragos em outros pontos do município, mas não foi possível. No entanto, durante a nossa ronda pela cidade, constatamos que as vias já foram limpas e o trânsito flui sem complicações.